Vem cá, vem cá, vem cá. Tá estudando para o concurso da PMC e não sabe como estudar? Tá boladão com a banca e decã? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Marcão, uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a essa aula, onde eu vou te mostrar que é possível sim acertar 80% ou mais das questões na prova da PMC. Então, família, com o método MPP a história será diferente. Então, tá aqui, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e simbora. Sem quiri-quiri, coracocó, simbora. Para cima da IDCAM. Vamos lá, família, repete aí na sua casa. Para cima deles, é isso aí. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Inimigo é o cara da banca, para cima deles. Porque juntos, juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes. Mas, família, linda, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Antes de começarmos aí a detonar as questões da banca e decã, você sabe o que é a tria de doméstio da MPP? Vou falar rapidamente aqui com vocês. A tria de doméstio da MPP, olha que lindo. Olha que lindo. A tria de doméstio da MPP são três simples técnicas que regem a nossa metodologia de ensino. E o mais importante, fazem você aprender a interpretar e resolver qualquer questão de raciocínio lógico-matemático, mesmo que você não tenha base, ou bloqueio em RLM. Então, família, o nosso método é para todos. E a tria de doméstio da MPP, ela tem três pilares. Ela tem três pilares. Existem três técnicas por trás dela, que, como eu falei, essas técnicas regem a nossa metodologia de ensino. Então, eu vou falar rapidamente aqui para vocês, de cada uma delas, para você entender como funciona o método MPP. Vamos lá. Primeira técnica do método é o método 250, ou método das marcações. Para que serve a primeira técnica? Com a primeira técnica, você vai aprender a interpretar as questões. Então, a primeira coisa que nós ensinamos o guerreiro é interpretar. Então, com a primeira técnica, a gente já quebra essa objeção que atormenta a maioria dos alunos. E vamos ser sinceros, sendo muito sinceros. Você interpretando a questão de forma correta, você já tem aí metade do exercício. Você já tem aí 50% da questão. Por isso que o nome é método dos 50. Aí são etapas. A gente coloca isso na mente dos nossos alunos do curso da PMCRA. São etapas. Você não pode ser aquele aluno afobado, que já está, a maioria de vocês fazem dessa forma. Lê lá a questão, você já começa a ler a questão e já começa a anotar, já começa a fazer. Não, cara, tem que ter calma, tem que ter atenção. Então, primeira coisa, você não vai anotar nada, você vai interpretar a questão. São etapas. Aí sim, interpretou, né? Você já sabe ali qual é o assunto da questão. Você já sabe o que o problema está pedindo. Cabeça de gelo. Você já interpretou. Aí sim, próxima etapa. Qual é a próxima etapa? Resolver. Interpretou, resolve. Aí entra em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. Com a técnica R, você vai aprender a resolver as questões. Você vai aprender a forma correta de se resolver cada tipo de exercício. O que significa o R? O que significa o R? Estudar, revisar e exercitar. É um ciclo de aprendizagem. Estudar, revisar e exercitar. Com certeza, a maioria de vocês já cometeram um erro gravíssimo. Já cometeu esse erro alguma vez na vida. É um erro gravíssimo. Saiu o edital, o que o aluno faz? Ele vai lá, pega um monte de questões da banca. Pô, saiu o edital da PMCRA. Você foi lá e pegou um monte de questões da banca e decã. Aí começa a desanimar. Por quê? Você não desenvolve. Você acerta uma aqui, outra ali e erra dez. Aí você vai desanimando. Aí já começa a entrar aqueles pensamentos negativos na sua cabeça. Que você é burro, que você não consegue, que você tem bloqueio. É isso, é aquilo. Não, você está pulando as etapas. Você está desesperado e já está indo lá para o final do processo. E não é assim. Então, no nosso método, tem um passo a passo. Aqui não existe milagre. Existe trabalho. E trabalho duro. Beleza? Estudar, revisar e exercitar. Exercício é no final. É o final do processo. Legal? Então, com a técnica R, resumindo. Você, nessa parte, né, do método, você vai aprender os macetes. Você vai aprender aqui as técnicas de resolução para você ganhar tempo na hora da prova e, consequentemente, ficar na frente da concorrência. E a terceira técnica é a técnica 20-80. É a prática. Não adianta. Você só vai aprender matemática, raciocínio lógico com prática, com treinamento. E o que significa esse 20-80? 20% de teoria e 80% de exercícios. Por isso que o método funciona. E você, seguindo a tríade do método MPP, você vai chegar no seu objetivo, que é a sua aprovação. Legal? Agora sim, família. Você já sabe o que é a tríade MPP. Nada mais que justo você agora aprender um pouquinho do método. Então, vamos lá. Aplicando e aprendendo com o método MPP. Agora, você vai aprender um pouquinho do que nós ensinamos no nosso curso da PM-Ceará. Exatamente o que nós ensinamos para os nossos alunos. Então, família, começando aí o pagode. Caneta e papel na mão e simbora. Primeira coisa que você vai fazer na questão é interpretar. São etapas. Primeiro você interpreta, depois você resolve. E para interpretar, nós vamos utilizar a primeira técnica do método MPP, que é o método 250 ou método das marcações. E a primeira técnica funciona assim, repete aí na sua casa o mantra MPP. Sublinhar para interpretar. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Vamos lá. A alternativa alternativa que apresenta corretamente a negação da frase, se passar no concurso público é ótimo, então eu preciso estudar. É Então, família linda, olhando aqui para a questão, interpretando a questão, ficou claro para a gente que é um problema, que é uma questão sobre negação de quem? Negação do C, então. É um problema de negação do C, então. Legal. Simples e objetivo, você já interpretou e você já sabe ali o assunto, né? Negação de quem? Negação do C, então. Beleza, primeira etapa foi cumprida. Qual é a próxima etapa? Resolver. Para resolver, entra em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. Pô, Marcão, qual é o macete? Né? Qual é a forma correta de se resolver essa questão? Né? Tem algum macete no curso de vocês? Tem. Qual é o macete que nós ensinamos para os nossos alunos? Que para negar o C, então, basta você usar o mané. Basta colocar o mané para jogar. O que significa o mané? Mantém a primeira e nega a segunda. Então, isso é natural. Né? Técnica R. Ó, você é aluno MPP, você tem o curso da PMCRA. O que acontece com os alunos? Estudar, revisar e exercitar. Então, de tanto cara ali estudar, revisar e exercitar, ó, são vários exercícios, técnica 20, 80, 80% de exercício. De tanto cara praticar, ele acaba memorizando. Né? E isso vai acontecer com você também no nosso curso. É normal, porque é muito exercício. Então, o macete, você acaba memorizando, pô, sem então, mané. Já aciona, né? É automático, já vem logo na tua cabeça, pô, é o mané. Aí não tem como o cara errar. Não tem como o cara errar. Olha lá, ó, botando o mané para jogar. Como é que a gente aplica o mané? Primeira coisa, troca o C então pelo I. Depois, Marcão, bota o mané para jogar. Mantém a primeira, nega a segunda. Então, mantém a primeira, vai ficar passar no concurso público é ótimo. Nega a segunda, eu preciso estudar, vai ficar eu, não preciso estudar. Fazendo a leitura da negação, ficaríamos com o seguinte, passo no concurso público, passar no concurso público é ótimo, e eu não preciso estudar. E eu não preciso estudar. Olhando aqui as opções, o nosso gabarito é a letra D de dado. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Pô, Marcão, mas aqui não tem o E, tem sim. Bizu, o mais na lógica equivale ao E. Tá legal? Então, para quem não sabe, o mais no raciocínio lógico equivale sempre ao E. Então, se apareceu o mais, você já sabe que é o E. Beleza? Então, a primeira questão foi para a conta. Lá no seu edital está escrito raciocínio verbal. Então, nessa parte, pode cair muita coisa da lógica proposicional, da lógica sentencial. Pode cair questão de negação, pode cair uma questão de equivalência lógica, pode cair uma questão de argumentação, consequentemente, você tem que saber a tabela verdade e assim vai. Então, tem várias coisas ali implícitas, tá? Nesse assunto raciocínio verbal. Beleza? 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 Então, família, primeira questãozinha foi para a conta. Vamos lá. Próxima questão. Sublinhar para interpretar. É sempre assim, o começo é sempre o mesmo, é sempre a mesma coisa. Sublinhar para interpretar. Primeiro interpreta, depois resolve. Então, sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Assinale a alternativa que apresenta o centésimo termo da sequência a seguir. Então, olhando aqui a sequência, ficou claro aqui para a gente que ocorre aqui uma repetição. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E assim sucessivamente, né? Vai repetindo aqui de oito e oito. Então, família, todo probleminha, todo probleminha com ideia de repetição, tá? É um probleminha de raciocínio sequencial. É um probleminha de ciclos, tá? Então, probleminha de raciocínio sequencial sobre ciclos. Tem repetição, é um probleminha de ciclos. Legal? Então, já interpretamos aqui a questão. Estou pegando na tua mão. E lá no curso é assim, cara. São vários exercícios no curso da PM. Será? Pô, Marcon, como é que você aprende, né? Assim, já identificar, já ter essa manha? Você nasceu sabendo? Não. É muito exercício. Por isso que o nosso curso é assim, 20, 80. Você também consegue. Você também consegue. Com certeza. No curso, cara, você vai conseguir. Não tem como. Não tem como. Porque, imagina, dez, quinze questões ali, você fazendo. Não tem como. Você acaba batendo o olho e já sabe, pô, isso aqui é ciclo. Acabou. Interpretou, resolve. Para resolver, técnica R. Estudar, revisar e exercitar. Aí você memorizou. Você já memorizou aqui o macete. Estudar, revisar e exercitar. Caramba. Para resolver esse tipo de questão, o tio Marcão falou uma parada. Lá no curso da PMC-R. No curso da PMC-R, Marcão falou o seguinte, isso é você já fazendo a prova, tá? Já estou mentalizando lá na frente. Você no dia da prova, no dia da vitória. Caramba, no curso da PMC-R, caramba, o tio Marcão falou, né? Para resolver esse tipo de questão, né? Ele ensinou, né? Um macete em três passos. Pô, ele ensinou um macetão em três passos. Lá no curso tem um macete, né? Que ele ensina a resolver essa questão em três passos. em três passos. Pô, Marcão mandou bem. Três passos. Pô, ele passou um bizu. O primeiro passo, achar, encontrar o tamanho do ciclo. Segundo passo, fazer uma continha. Você vai pegar a posição que ele está pedindo e vai dividir pelo tamanho do ciclo. E o terceiro passo, você vai escrever a palavra resposta. Por quê? Nesse tipo de questão, o resto vai te dar a resposta. Então, vamos lá. Executando aqui a missão. Primeira coisa é o tamanho do ciclo. O tamanho do ciclo seria oito. Primeira etapa cumprida. Segunda etapa. Eu vou pegar a posição que ele está pedindo e vou dividir pelo tamanho do ciclo. A posição é cem. Então, eu vou pegar cem e vou dividir por oito. É um passo a passo. Cem dividido por oito. Cem por oito vai dar dez por oito, perdão, vai dar um. Um vezes oito, oito, para dez, dois. Baixo vinte. Vinte dividido por oito vai dar dois. Dois vezes oito, dezesseis para vinte e quatro. Então, o resto foi quanto? Quatro. Então, segunda etapa cumprida. Terceira etapa, né? Fiz a continha, agora vou para a terceira etapa. Terceira etapa, você vai escrever a palavra reis posta. Posta. É isso aí. O resto, o resto, o resto, vai te dar a palavra resposta. O resto vai te dar a palavra resposta. Pô, qual foi o resto? O resto foi quatro. Então, o resto vai te dar a resposta. Significa que o quarto elemento é a resposta. Qual seria o quarto elemento aqui do ciclo? Um, dois, três, quatro. Esse carinha aqui é a resposta. É o quarto elemento. elemento. Então, olhando ali as opções, o resto vai me dar a resposta. Então, é o quarto elemento. Olhando ali as opções, gabarito, letra B, marca o V da vitória e vai ser feliz. Então, família, em menos de 20 minutos de aula, eu estou mostrando para você que é possível, sim, aprender raciocínio lógico-matemático para a prova da PM-CRA. E, claro, isso é aprovado. É possível, sim. A Banca IDCAM é uma banca muito tranquila, nem se compara com a FGV. Realmente, a FGV é uma banca embusteira, perigosa. Você já viu aí na última prova. Ela também fez o concurso da PM São Paulo, sentou a mamona. É desproporcional, a palavra certa é essa. Não é que eu ache errado um concurso ser difícil. mas é desproporcional. A palavra certa é essa. É desproporcional. Cobra umas coisas que não tem nada a ver e, resumindo, a IDCAM já é uma banca mais tradicional, com aquele conteúdo tradicional mesmo, que não vai ter pegadinha. Você vai estudar e vai estar ali exatamente o que você estudou. Legal? E o método da MPP, ele está aí, realmente, para te levar para um outro nível. Porque, num concurso assim, tem um outro lado. Tem um lado bom, que eu acabei de falar, e tem um outro lado, que eu acho que não ajuda muito os alunos. Pô, Marcão, que outro lado seria esse? É a competitividade. Por quê? Num concurso assim, a média, geralmente, é mais alta. E você, quando a banca é mais tranquila, a média é mais alta. A nota de corte é mais alta. Então, você não pode dar mole. Um erro pode te jogar lá para trás. Então, para mostrar para você que o método funciona, que estamos realmente no caminho certo, que podemos te ajudar com o nosso curso da PMCRA, coloquei aqui um depoimento do nosso aluno Magno. Olha que legal. Bom dia. Estou passando aqui para agradecer por todo o ensinamento passado por vocês. Graças ao MPP, eu acertei oito de dez questões de raciocínio lógico da PMCRA. E assim, consegui ser aprovado. Só tenho a agradecer a vocês e pedir que Deus os abençoe sempre. Vocês mudaram a minha forma de ver o raciocínio lógico. Então, muito obrigado por tudo. Então, família, se você quer ter, resumindo, se você quer ter resultados igual ao do Marmo, se você realmente quer arrebentar na prova da PMCRA, eu tenho um convite aqui para te fazer. É isso aí. Dia 24 do 10, semana que vem. 24 do 10, 24 do 10, vai rolar a imersão PMCRA de raciocínio lógico matemático. E você não pode ficar de fora. É isso aí. Dia 24 24 do 10 às 20 horas ao vivo. Para participar é muito simples. Basta você entrar aí no link que o Júnior está colocando aí para você. Tem que entrar no link. Tá legal? Dia 24, se não me engano, já é na próxima segunda-feira. Tá? Próxima segunda vai rolar a imersão PMCRA. E você, como sempre, é o nosso maior convidado. Você é o nosso convidado. Você não pode perder esse evento. Tá? É 100% online, 100% gratuito. E nesse evento, cara, serão horas de conteúdo, várias questões da IDECAM. Vou procurar também alguns concursos da área policial que a IDECAM já fez para dar algumas dicas de estudo para vocês. Legal? Então vai ser muito produtivo. E o melhor, para quem participar da imersão, para quem participar da imersão, tá? Você vai ter uma condição mega especial para comprar o nosso curso. Só para quem estiver na imersão. A gente vai dar uma condição melhor. Já tem uma condição mega especial. Já está com um descontaço. Só para quem participar vai rolar uma parada maneira. Não posso falar tudo senão perde a graça. Então, cara, faça sua inscrição, entra aí no link. O Júnior está colocando aí o link agora. Entra aí no link e vamos com tudo porque segunda-feira é o grande dia. E para participar tem que estar no link, tem que entrar no link, tem que se cadastrar porque é um evento fechado. É um evento fechado. Só vai participar quem estiver no grupo. Beleza? Legal? Agora, vamos lá. Já falei da imersão. Agora, vamos que vamos. Tem mais uma questãozinha aqui. E, cara, é repetição. Sublinhar para interpretar. Raciocínio lógico, matemática, é repetição. O treinador de futebol da seleção brasileira disse em entrevista que o jogador da Argentina, Lionel Messi, é um ET. Com base nessa frase, considere as proposições a seguir estão corretas. Primeiro, Lionel Messi é um jogador de futebol excepcional. Dois, todo jogador de futebol excepcional é um ET. Com base nas proposições, pode se concluir com certeza que... Então, vamos lá, família. Deixa até eu sair daqui. Qual é a jogada aqui? Presta atenção. Presta atenção. Toda questão, tá? A gente está interpretando. Toda questão que pede resultado, toda questão que pede uma conclusão, que pede para você concluir, é uma questão de argumentação. É uma questão de lógica, de argumentação. Cara, pedir o resultado, pedir o conclusão, é uma questão de lógica de argumentação. Legal? Marcão, como é que se resolve uma questão desse tipo, né, de lógica de argumentação? Técnica R. No nosso curso, você vai aprender. Você vai aprender através da técnica R. Então, de tanto você revisar ali a matéria, você já sabe, né, que esse tipo de questão, para resolver, você vai ter que usar o diagrama lógico. Você vai ter que desenhar, você vai ter que usar o diagrama lógico. Por quê? Cada proposição categórica, né, proposição categórica, são proposições do tipo, né, todo A é B, nenhum A é B, e algum A é B. Então, aqui eu já sei que tem uma proposição categórica, é o todo. Então, esse carinha aqui, ó, ele tem uma representação. Existe um desenho, né, que representa esse cara. Então, o desenho, para representar o todo, né, é um conjunto dentro do outro. Ou seja, o todo, ele passa a ideia de inclusão. O primeiro, o primeiro, fica sempre dentro do segundo. a ideia é uma ideia de inclusão. Então, sempre que aparecer o todo, resumindo a parada, você já tem que estar com esse desenho aqui na cabeça. Que desenho, Marcão? Esse daqui, ó. O desenho de um dentro do outro. Tá? Vamos lá, agora, quem vai ficar dentro e quem vai ficar fora? Ó, quem fica dentro é sempre o primeiro que aparece. Ó, todo jogador de futebol excepcional é um ET. Quem apareceu primeiro? Jogador de futebol excepcional ou um ET? Pô, Marcão, quem apareceu primeiro foi o jogador de futebol excepcional. Então, o jogador de futebol excepcional vai ficar dentro e o ET vai ficar fora. Acabou. O primeiro fica sempre dentro do segundo. Acabou. Montou o desenho, agora é interpretação, é análise. Tá? Tudo é o desenho. Tudo eu vou jogar no desenho e vou analisar. Né? Se for uma certeza, se eu consigo garantir, a resposta está certa. Se gerar uma dúvida, eu não consigo garantir o item está errado. Porque aqui eu tenho que ter certeza. Vamos lá. Letra A. Vamos lá. Messi, ó, Messi é um jogador de futebol excepcional. Peraí. Messi é um jogador de futebol excepcional e não é ET. pô, isso daqui é falso. Eu nem vou olhar isso daqui. Com certeza isso daqui é falso. Por quê? Se o Messi, ó, é um jogador excepcional, com certeza ele é um ET, Messi é um jogador excepcional. Então, ele está aqui, ó. Ele está nessa região aqui. Pô, se ele está nessa região aqui, ele também pertence à região dos ETs. Então, com certeza o Messi é um ET. Se ele é um jogador excepcional, ele com certeza é um ET. Então, família, a letra A é falsa. Eu não posso validar isso daqui. Isso daqui está errado. Vamos lá. Letra B de bola. Existe algum ET? Olha, não está falando todos. Existe algum ET que não é um jogador de futebol excepcional? Com certeza. Eu não posso falar todos, mas existe. Olha aqui o desenho. Se o cara estiver nessa região aqui, vê se eu não consigo validar isso que ele está falando. O cara está nessa região aqui. ele é um ET. Entretanto, ele não é um jogador excepcional. Eu não posso falar para você que todos, mas com certeza, pelo menos um algum ET não é jogador excepcional. Então, isso daqui eu consigo garantir. Então, eu já sei que a resposta certa é a letra B. Beleza? Agora, vamos lá. analisar as outras. Se Maradona é um ET, então, ele é um jogador de futebol excepcional? Não necessariamente. Tá? Por quê? Porque eu não posso garantir isso para você. Olha aqui, olha no desenho. Ele é um ET, então, ele é um jogador excepcional? Não, ele pode estar aqui. Ele pode estar aqui. ele é um ET. Só que nesse caso aqui, ele não é um jogador excepcional. Então, isso daqui não é uma certeza. Eu não posso garantir isso daqui para você. Aqui, a gente trabalha com certeza, não com uma dúvida. Então, aqui, está fora. Vamos lá. Letra D. D de Deus. Se Pelé é um jogador de futebol excepcional, então, Pelé não é um ET. Isso daqui está errado. É igual a letra A. Porque, se o cara é jogador de futebol excepcional, com certeza é um ET. Por quê? Todo jogador excepcional é um ET. Está lá no problema. É uma informação que ele fala. Aqui, não precisa nem jogar no desenho. Se o cara é jogador excepcional, ele é um ET. Pronto. Então, a letra D é totalmente falsa, totalmente mentirosa. Lionel Messi não é um jogador de futebol excepcional. Então, eu posso garantir que ele não é um ET? Falso. Não necessariamente. Por quê? Porque ele pode estar aqui. Quando eu falo que ele não é um jogador excepcional, isso não garante. Eu não posso falar para ele que por isso ele não é um ET. Ele pode estar aqui. Ele pode estar aqui. Pintei de verde. Olha lá. Ele não é um jogador excepcional. Mas, nesse caso, ele seria um ET. Beleza? Então, família, vamos lá. Ratificando o que a gente acabou de analisar. Nosso gabarito é a letra B. E finalizamos aqui a nossa aulinha para PM Ceará. E, cara, o convite está feito, tá? Segunda-feira, dia 24, às 20 horas, vai rolar a imersão PM Ceará. E você não pode ficar de fora. Clica aí no link, tá? Entra aí, cadastre-se, porque segunda-feira vamos quebrar tudo. Legal? Insista, persista e não desista. E lembre-se, e lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Beleza? Um abraço e uma boa noite. Matemática aqui, ó, pra passar. Valeu, família. Tamo junto. Tchau.